Bom, nos próximos vídeos a gente vai comentar sobre comandos condicionais. Então, a partir de agora, a gente vai ter mais essa estrutura para poder usar nos nossos programas e nos nossos algoritmos. Os comandos condicionais também são conhecidos como comandos de seleção. A ideia é que a gente vai estar selecionando algum trecho para executar, algum trecho de algoritmo ou de código para ser executado. E esses trechos que a gente vai escolher são baseados em condições. Eles vão ter uma determinada condição que vai indicar se eles realmente podem ser executados ou não. Então, comandos condicionais permitem decidir se um determinado bloco de comandos deve ou não ser executado. E isso depende do resultado de uma expressão lógica. Então, lembra o que é uma expressão lógica? É uma expressão que só pode ter dois resultados, verdadeiro ou falso, certo? Como que a gente obtém expressões lógicas? Por meio de comandos relacionais, né? Então, eu estou verificando se alguma coisa é igual, se alguma coisa é menor, se alguma coisa é maior ou igual. E eu também obtenho uma expressão lógica por meio dos operadores lógicos, né? O and, o e, o or, o not, certo? Então, qualquer expressão que tenha um resultado verdadeiro ou falso, ou qualquer função que devolva verdadeiro ou falso, entra aqui como algo que condiciona, que pode ser usado como uma condição, certo? Num fluxograma, a ideia de um condicional é essa daqui. A gente está vindo no fluxo de execução e, de repente, a gente se depara com uma condição, que vai ser representada por esse losango aqui. Essa condição, por ser uma condição, como a gente disse, por ser uma expressão lógica, só pode ter um resultado verdadeiro ou falso. E se for verdadeiro, a gente vai seguir por um certo caminho e realizar um determinado conjunto de comandos. Se for falso, a gente vai seguir por um outro caminho e realizar um outro conjunto de comandos. Então, essas estruturas condicionais de seleção nos permitem também alterar o fluxo de execução, assim como as funções permitiam isso. Então, o fluxo normal é executar um comando em seguida do outro. A função faz com que a gente pare esse fluxo e se desvie lá para onde a função foi declarada. E um comando condicional também faz com que a gente pare esse fluxo e ou siga por um determinado conjunto de blocos ou siga para outro conjunto de blocos, tá bom? E a gente vai começar falando, então, sobre os comandos de seleção simples. Esse comando é o comando C, que permite que uma parte do programa seja executada, então, quando a condição for verdadeira e apenas quando a condição for verdadeira. E aí a gente vai escrever o nosso algoritmo da seguinte forma. C, se essa é uma palavrinha chave, uma palavra reservada, a gente nunca pode chamar uma variável, por exemplo, de C. C, se a expressão com valor lógico, então. Então, se essa expressão tem valor verdadeiro, seja lá qual ela for, então eu vou executar alguns comandos se a expressão for verdadeira. Esses comandos entram aqui indentados com relação ao comando C, de fato, né? Então, isso está mostrando para a gente justamente. Se isso for verdade, tudo o que estiver indentado com relação a esse comando vai ser executado. E aqui embaixo, não sem a indentação, então, é muito importante a gente observar a indentação, porque é ela que está indicando para a gente o que vai ser executado quando a expressão for verdadeira. Aqui embaixo, a gente tem comandos que vão ser executados independentemente do valor dessa expressão. Verdadeiro ou falso, a gente vai executar esses comandos que estiverem aqui, né? No mesmo nível de indentação do próprio comando C. Veja que a gente tem uma estrutura bem parecida com uma função. Tem um cabeçalho, que é onde está lá o comando C, e a condição, que é essa expressão aqui. E tem um corpo que está indentado com relação a esse cabeçalho. E ele vai ter qualquer comando ali dentro dele. Que comandos ele pode ter aqui dentro? Comandos de atribuição, atribuição que está recebendo qualquer coisa, né? Expressões e tudo mais. Comandos de chamada, funções. E outros comandos de seleção também. Eu posso ter um C aqui dentro também, tá? Não há nenhum limite de quantidade de instruções que você tem que colocar ali dentro, mas tem que ter pelo menos uma, tá? Não faz sentido você verificar se uma expressão é verdade ou não e não fazer nada depois com isso, né? Com essa informação. Então, vamos observar como é que seria o fluxo de execução desse pequeno trecho genérico aqui de algoritmo. A gente tem uma linha aqui que eu chamei de trecho A. Esse trecho A certamente vai ser executado. Então, ele é o primeiro comando que a gente vai executar. Em seguida, a gente vai fazer uma verificação, né? Se é X, então, faça alguma coisa. Então, X eu já sei que é uma expressão lógica. X só pode, então, ser verdadeiro ou falso. Então, a gente... O próximo comando que a gente vai verificar é o valor de X. Sendo o X verdade, então, eu vou assumir, né? Nessa tabelinha que eu desenhei aqui, que o X é verdade. X verdadeiro. Sendo o X verdade, eu vou executar agora o trecho B. Esse vai ser o terceiro comando, na verdade, né? Uma sequência de comandos. O que quer que esteja aqui dentro, porque está indentado, como o X é verdadeiro, vai ser executado. Terminados esses comandos que estão aqui nesse trecho B, eu vou executar o trecho C, porque ele não está mais indentado, ele não depende de condição nenhuma para ser executado. Se o X for falso, e é a única outra opção que a gente tem, a gente vai executar lá o trecho A, vai fazer a verificação, né? Verificação do valor de X. Pode ser uma forma de escrever esse comando aqui. Sendo isso falso, eu não vou executar o trecho B. E eu vou direto para o trecho C, ok? Porque independente do valor do nosso condicional aqui, qualquer coisa que não está mais indentada vai ser executada. Então, por isso que é muito importante a gente se preocupar com a indentação. A indentação não é só uma questão de beleza, é uma questão de realmente indicar para a gente o que vai ser feito ou não, né? Faz toda a diferença você inventar algo ou não. Então, é preciso ficar atento a esse tipo de coisa. Um exemplo um pouco mais concreto. Eu tenho a minha função principal, que está sendo chamada em algum lugar, né? Eu não escrevi ela aqui, mas lembre-se que ela sempre vai ser chamada. A gente define um inteiro, declara uma variável inteira, né? Chamada idade, faz a leitura dessa variável. E eu faço uma verificação aqui. Se o valor que está na variável idade é maior ou igual a 18, então veja, eu estou fazendo uma expressão relacional aqui, né? Estou usando um operador relacional para verificar se idade é maior ou igual a 18. Então, o resultado desta expressão só pode ser verdadeiro ou falso. Então, ok, eu posso colocar esse tipo de coisa aqui depois da palavrinha C, certo? Se a pessoa digitou uma idade que é maior ou igual a 18, então vai ser impresso o que está aqui, vai ser feito, aliás, né? Tudo o que está aqui inventado com relação a esse comando. No caso, é esse comando de escreva, né? Parabéns, você já pode tirar sua carteira. Se a pessoa digitou uma idade maior ou igual a 18 ou não, independente do valor, da idade que ela digitou, vai aparecer para ela a mensagem obrigada, tá? Então, o que a gente observa daqui? Que se a pessoa tem menos de 18 anos, só vai ver a mensagem obrigada, né? Ela não vai ver mais nada. Então, observando isso, pode ser interessante você também dar uma opção de mensagem quando a pessoa tem menos de 18 anos. Aí eu fiz uma segunda opção aqui, então. Então, se a pessoa tiver mais do que 18 anos, eu vou imprimir essa mensagem. Parabéns, você já pode tirar sua carteira. Se não, ah, você ainda é de menor, certo? Então, agora sim, qualquer que seja a idade que a pessoa digitar, ou no nosso caso aqui, a idade que a gente resolveu fazer o nosso teste, vai aparecer alguma mensagem. Só que, né, realmente, para quem tiver a idade maior ou igual a 18, só vai aparecer essa mensagem. Para quem tiver a idade menor do que 18, só vai aparecer essa mensagem, certo? Nesse próximo exemplo, a gente quer verificar se um aluno foi aprovado diretamente na nossa disciplina aqui, ou se ele está de recuperação, tá? Então, para primeiro poder calcular a média desse aluno, a gente precisa das notas da prova P, das notas dos exercícios de programação, dos exercícios teóricos. Com base nessas notas, a gente consegue calcular a média final MF e armazenar aqui, então, na variável MF. Bom, claro que antes disso, a gente fez uma leitura, né, para obter essas três notas. Tendo a média final em mãos, eu vou fazer uma verificação. Se a média for maior ou igual a 5, então, está aprovado, escreva aprovado. Se a média for menor ou igual a 5, então, está de recuperação, certo? Observe, então, novamente que os dois testes serão feitos, tá? Porque eu estou falando aqui desta, estou dentro da função, né? Então, tudo que estiver nesse nível de orientação será feito. Então, eu vou fazer essa verificação. Média é maior ou igual a 5, né? Isso só pode ser verdadeiro ou falso. Sendo verdadeiro, eu vou fazer isso daqui. Sendo média maior ou igual a 5, né? Sendo esse resultado verdadeiro, eu vou fazer o que está aqui dentro e também vou fazer o que está fora, certo? O que está aqui fora? É bom, é outro comando de teste também. Então, eu realmente, se a média for maior ou igual a 5, eu vou escrever aprovado. E eu vou testar depois se a média é menor do que 5, porque a gente já sabe que vai dar falso, porque se ela é maior ou igual a 5, ela não pode ser menor. Se a média deu... Se média maior ou igual a 5 deu falso, né? Então, eu não vou escrever o que está aqui e vou executar o próximo comando. E vou executar o próximo comando, que é justamente o teste para verificar se ela é menor do que 5. E isso agora vai ser verdade. E nesse caso, a gente vai escrever de recuperação, certo? Nesse próximo exemplo, a gente tem os seguintes comandos aqui. Então, lembrando, esse é o nível de indentação da função principal. Tudo isso vai ser executado quando a gente executar a função. Então, a gente começa declarando duas variáveis A e B e fazendo a leitura delas. Então, eu vou colocar aqui uma tabelinha para a gente acompanhar o que está acontecendo, os comandos que serão executados, né? Fluxo de execução do nosso programa. O primeiro comando que é executado é esse comando de leitura, né? Lei A, B. Então, vamos supor primeiro que alguns valores, né? Por exemplo, 10 e 5. O próximo comando que é executado é esse da linha 4. É um teste, né? Se A é maior do que B. A é maior do que B? Sim, 10 é maior do que 5. Então, eu vou executar isso daqui, que é escrever o número A é maior do que o número B. Então, esse é o nosso próximo comando de execução. Então, eu vou colocar aqui escreva da linha 5, tá? Eu não tenho que escrever todo o texto que está ali dentro. Próximo comando que vai ser executado é esse teste da linha 6. Porque ele não está mais, né? Na identação aqui do C da linha 4. Então, eu realmente vou executar ele. C, então, A menor do que B. Bom, isso é falso, né? Eu não vou... Então, eu não vou executar esse comando que está identado ali na linha 7. Mas eu vou, com certeza, executar o comando da linha 8. Então, eu vou executar o comando escreva que está na linha 8. e vai aparecer, então, o número 10 é igual a 5. Mas 10 não é igual a 5, né? Então, esse é um exemplo que está errado. Ele não está fazendo a verificação que a gente precisa. Então, só porque a gente verificou se A é maior do que B, verificou se A é menor do que B, eu não posso ter a certeza de que A é igual a B, porque nada está impedindo que esse comando aqui seja executado, né? Então, esse comando aqui está... Esse exemplo está errado, certo? É só para a gente realmente verificar o que acontece nesses casos. Então, a gente teria que ter um outro teste aqui. Se A é igual a B, e identar a linha 8 para ficar dentro do comando, e é isso realmente, só executar se o A for igual a B, certo? A for igual a B, certo? E aí